Música Presidente de Fundação Caiolo promete se ajuda o povo que bit laxira. Presidente de Fundação Caiolo, Caiolo Suar Guzmão, Hatoli Hirakne, e a cerimônia assina acordo serviço entre sala leitura Xenana Guzmão no Equipe Fundação Caiolo, e bem acompanhado o seu líder histórico, Kerala Xenana Guzmão. A cerimônia é importante para sair nessa etapa da ULU para a Fundação Caiolo, onde começa o serviço da visão e da mudança com a Xenana Guzmão. Agora, a cara que explica a Lais, como a Fundação Caiolo, a visão e o objetivo. A Fundação Caiolo começa a promover jovens nessa geração, como o modelo de desenvolvimento da União. A Fundação Caiolo é um programa de desenvolvimento da União. A Fundação Caiolo é um programa de desenvolvimento da União. e o nosso plano é incluir o programa de agricultura no desporto. Eu orgulho que eu tenho que ser presidente da Fundação Cayolo, nome do patrão e da senhora de Ingrim. Espero que você tenha organizado o trabalho no trabalho e no serviço de equitativo, e agora não há futuro. E a fatiga nessa, patrocinador da Fundação Cayolo, Samuel Marsal, informa, o processo é a refundação Cayolo, que o objetivo é o apoio ao povo na memória do sul no reto do desastre de Roma. Hoje, eu tenho a fotografia, e a primeira vez, eu saí o Cayolo para a fatiga rural. Nós, pronto, eu tenho o Cayolo para a fatiga, mas eu tenho o Cayolo para a fatiga rural. Mas depois, quando nós começamos a discutir, eu tenho a oportunidade de ir para o Cayolo para a fatiga rural. E eu tenho o Cayolo para o Cayolo para a fatiga rural. E eu tenho o Cayolo para a fatiga rural. E eu sou o Cayolo para a fatiga rural. Eu tenho o Cayolo para o Cayolo. Portanto, eu tenho a consulta com a assistira. E aí Para todos nós, nós temos que ter uma responsabilidade moral para o povo e para o povo. E a fatiga nessa membro do Conselho Sala Leitura Xerana Guzmão, Dulce de Jesus Soares, agradece a cooperação. Nós espera que a equipa tomou o apoio da iniciativa. O Conselho Sala Leitura Xerana Guzmão, Dulce de Jesus Soares, agradece a cooperação. O Conselho Sala Leitura Xerana Guzmão, Maria Amaral Guterres, O Conselho Sala Leitura Xerana Guzmão, Dulce de Jesus Soares Leitura Xerana Guzmão, Dulce de Jesus Soares Leitura Xerana Guzmão. E aí